Irmão Wagner, é só o irmão dar o ok aí, tá? Certo, minha irmã. Vamos iniciar a leitura, irmãos, a partir do verso 21. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. A filha de Jairo, a mulher que tem o fluxo de fome. Amém. A hora que o irmão quiser, pode iniciar, tá, irmão Wagner? Certo, minha irmã. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus. E diz assim, E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E esse que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque ele dizia, Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo que ele se tocou, e logo se lhe tocou a fonte do seu sangue, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentindo o seu corpo, está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, A tua filha está morta. Para quem fada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita come, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Só até aqui, queridos irmãos. Amém. Irmãos, essa foi uma parte da palavra que Deus nos mostrou nessa noite, uma leitura bastante conhecida, daquele de Irmandade. A palavra de Deus diz, irmãos, que todas as manhãs, a sua misericórdia se renova, e a misericórdia dele nessa manhã, irmãos, no dia de hoje, também se renovou em favor do seu povo. Aqui lemos, irmãos, mais uma vez, o Senhor sendo requisitado, quando o Senhor andou em terra, no corpo humano, na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor fez muitos milagres, muitas maravilhas. O Senhor começou o seu ministério aproximadamente com 30 anos, foi batizado por João Batista, no Jordão, e muitos dos seus feitos, irmãos, passaram a ser notificados, a partir daquele momento, João Batista pregava no deserto da Judéia, preparava o caminho para o Cordeiro Santo, que estava por vir, e quando esse Cordeiro Santo chega até João Batista, ele pede para ser batizado, e João Batista diz que não era capaz nem de desatar a corrente das suas alparcas, e o Senhor disse, João Batista, faz agora para que se cumpra toda a justiça, e João Batista batiza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas águas, e o céu se abre naquele dia, irmãos, e o Espírito Santo de Deus, como a forma corpórea de pomba, pousa no Senhor Jesus, e a voz do Pai Brada, do alto do céu, e diz, este é o meu Filho amado, em quem me compraso, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho satisfação, e este homem, irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio com uma missão à terra, de pregar o reino dos céus, pregar o evangelho, para a salvação das almas, e com tudo isso, irmãos, ele ainda fez muitos milagres, muitas obras, Jesus Cristo, irmãos, quando ele anunciava, das duas, uma, ou as pessoas se convertiam, ou as pessoas ficavam com raiva dele, muitas das vezes, irmãos, lemos relatos, e Jesus Cristo foi acuado, para não ser precipitado, de algum lugar, para não ser apedrejado, teve que ir embora, de alguns lugares, mas o fato é, irmão, que tinha um homem, um principal da sinagoga, um homem muito distinto, chamado Jairo, e quando Jesus, foi passando, e chegou, aonde ele estava, ajuntou-se a ele, uma grande multidão, e ele estava, junto do mar, onde o Senhor Jesus Cristo, estava, irmãos, normalmente, se juntava, muitas pessoas, por vários motivos, irmãos, muitos estavam, porque criam, que ele era o cordeiro, que tiraria do mundo, o pecado, outros, irmãos, em algumas situações, porque ele fazia, os milagres, e as maravilhas, alguns, irmãos, porque eram alimentados, a gente sabe, que muitas das vezes, o Senhor não despedia, o povo vazio, fazia a multiplicação, de pães e peixes, o Senhor seitava a comer, com as pessoas também, e o fato é, meu irmão, que Jairo, esse fariseu, ele ouviu falar, de Jesus, e quando Jesus chegou, nas suas tés, por assim dizer, ele foi de encontro, ao Senhor, Jairo era um homem religioso, era um homem judeu, mas Jairo tinha um problema, irmãos, Jairo tinha uma filha doente, uma filha que estava moribunda, e Jairo precisava de ajuda, a religião de Jairo, ela não foi suficiente, para ajudá-lo, as condições naturais, não foi suficiente, para ajudar Jairo, para em Jairo, meus irmãos, ele deixou aquela espécie de orgulho, e foi pedir ajuda, ao homem, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando Jairo chegou, irmãos, perto do Senhor Jesus, ele rogou, ou seja, ele clamou, irmãos, ao Senhor, que o ajudasse, que tivesse dele misericórdia, às vezes nós pedimos, irmãos, e rogar, é mais do que pedir, é implorar, é quando nós estamos, numa situação tão difícil, irmãos, que a gente não vê, nem mais jeito, e nem saída, às vezes nós estamos, passando por situações assim, que nós já não, podemos mais pedir, nós temos que implorar, que rogar, para que Deus estenda, a sua mão, e a sua misericórdia, quando nós vemos, irmãos, uma situação alheia, quando o problema, não é na nossa casa, às vezes a gente escuta, fulano, se clama, ora a Deus por mim, mas quando o problema é dentro da nossa casa, irmãos, a situação é mais difícil, a situação é mais tenebrosa, a situação é mais delicada, porque nós sentimos, irmãos, não só na casa, mas na alma, aquilo que nós estamos passando, e veja, a necessidade de uma libertação, a sua filha, a sua filha estava doente, moribunda, já não tinha mais, humanamente falando, recursos, para ajudar aquela menina, e ele foi atrás de um homem, que ele poderia dar jeito, na situação dele, e ele requisita, o Senhor Jesus, e ele diz, minha filha está moribunda, roda o que que vês, e ele me pôs as mãos, para que saia e viva, e ele rogou o Senhor, para que o Senhor fosse na casa dele, para que o Senhor colocasse a mão, sobre sua filha, e que o Senhor fizesse uma obra, na vida daquela menina, e com isso, aquela família fosse liberta, daquela tristeza, e foi com ele, irmãos, e seguia, uma grande multidão, que o apertava, e multidão, irmãos, que a Bíblia relata, que com o Senhor Jesus, tinha cinco mil, e os judeus, irmãos, em seus relatos, eles só contavam os homens, então, provavelmente, irmãos, a gente pode triplicar, esse número de pessoas, contando com mulheres, e com crianças, então, a multidão, era muito elevada, irmãos, que andava com o Senhor Jesus Cristo, e uma certa mulher, irmãos, ela agora aparece na história, e foi com ele, seguia uma grande multidão, que o apertava, e certa mulher, que havia dois anos, e um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e, despendendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso, antes, indo a pior, agora, Jesus Cristo, irmãos, está no caminho, até a casa de Jairo, e, durante a multidão, irmãos, que o apertava, aparece agora, uma mulher, nessa história, uma mulher, que tem um fluxo de sangue, uma mulher, irmãos, que há doze anos, já estava com aquela enfermidade, imaginemos nós, irmãos, às vezes, ficamos doentes, temporariamente, isso nos traz danos, sofrimento, nos angustia, e a gente clama, implora, pede ajuda, e nós nos libertamos, e nós glorificamos o seu nome, agora, imagine, irmãos, no primeiro século, uma mulher com uma enfermidade, desse tipo, um fluxo de sangue, naturalmente, irmãos, esse fluxo, as mulheres têm, durante três, quatro, uma semana, três, quatro dias, uma semana, isso causa desconforto, a mulher, naturalmente falando, imagine, nos doze anos, com o fluxo de sangue, com essa hemorragia, você sendo tratada, irmãos, por médicos, clamando, sendo diagnosticada, gastando seus dinheiros, seus averes, e nada disso adiantava, meu irmão, nada melhorava, não tinha solução, porque o que aquela mulher, estava passando, irmãos, os recursos da terra, já não podiam solucionar, aquele problema, e mais grave ainda, a situação dessa mulher, irmãos, essa mulher, com essa enfermidade, ela se tornaria, cerimonialmente, uma mulher impura, segundo a lei de Moisés, irmãos, ela não poderia abraçar alguém, ela não poderia ter um relacionamento normal, ela não poderia, irmãos, viver em sociedade, como uma pessoa normal sabia, imagina, 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 irmãos, essa mulher em casa, se porventura tivesse um marido, ou se porventura tivesse filhos, ou pai, ou mãe, imagina a situação dessa pessoa, irmão, sem poder se relacionar de forma natural com seus próprios parentes, sofrendo, angustiada, em muitos momentos, sozinha na sua dificuldade, sem poder receber um abraço, glória a Deus das alturas, e alguém, irmãos, em algum momento da vida dessa mulher, pergunta para ela se ela vai bem, como ela está, e ela declara que não vai nada bem, antes, está indo de mal a pior, e em outro evangelho, relata que ela já tinha gastado todos os seus averes, irmãos, não tinha mais um custão, para negociar a sua saúde, mas alguém anunciou para essa mulher, aquele mesmo Jesus, que Jair requisitou, que Jair disse, eu preciso que o senhor vá até a minha casa, e me ponhas as mãos para que a minha filha saia, e essa mulher, quando ouviu isso, irmãos, ela pensou, eu consigo, se eu estou somente, tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei sã, porque provavelmente, irmãos, o que comparo para essa mulher, respeito de Jesus, foi algo grande, foi algo glorioso, foi algo penebroso, irmãos, diante dos nossos olhos, e que, diante daqueles milagres, que alguém pode ter anunciado para essa mulher, ela criou de uma forma, irmãos, que se ela somente tocasse a orla dos seus vestidos, ela curaria, ela faria daquela enfermidade, e ela, irmãos, não olhou a dificuldade, na sua enfermidade, na sua fragilidade, ela decidiu tomar uma decisão, e foi de encontro à multidão, onde o Senhor Jesus Cristo estava, e uma mulher mesmo debilitada, irmãos, ela não hesitou em buscar aquilo que ela almejava, ela procurava ver o Senhor, e ela foi, imagina, aquela multidão, aquela mulher doente, irmãos, há 12 anos, adentrando dentro daquela multidão, talvez sendo bombardeada, irmãos, com braços, com empurrões, mas o fato é, irmão, que as dificuldades, não impossibilitaram elas, de chegar na presença de Deus, e chega um dado momento, irmãos, que essa mulher, consegue ver o Senhor, no meio da multidão, e ela estica a sua mão, e consegue tocar na hora dos seus vestidos, glória a Deus, nas alturas, quando essa mulher consegue tocar, irmão, nas vestes do Senhor, o Senhor para, uma grande multidão, e o Senhor diz, alguém me tocou, glória a Deus das alturas, e os seus discípulos, vendo a situação, a multidão, que o apertava, tão natural, era o Senhor ser tocado, e alguém disse, Senhor, como dizis tal coisa, a multidão te aperta, é conveniente, que tu toque, e o Senhor abre a boca, que diz Pedro, João, ou Tiago, ou qualquer outro deles, que estivesse ali, o Senhor não entende, alguém me tocou diferente, porque de mim, saiu virtude, saiu poder, o toque, que me deram, foi diferente, do comum, não é porão, Pedro, não é um toque, como quem toca no ator, foi quem toca com fé, com virtude, como quem toca, com necessidade, porque quer ver uma obra, e o Senhor parou a multidão, por conta daquela mulher, e aquela mulher, ela já não podia mais ocultar-se, quando ela toca, diz a palavra, que ela já sentiu os efeitos, do poder do Senhor, ela se sentiu curada, daquela extremidade, agora, a Deus nas alturas, e o Senhor pergunta, quem tinha tocado ele, e aquela mulher prostrada no chão, tremor, tremendo, e tremendo de ferro, eu te toquei, o que é que você está passando, glória a Deus nas alturas, e você não possa entregar ao teu Deus, que ele possa fazer uma obra em teu favor, qual a dificuldade que você está passando, que você não possa rogar, que você não possa clamar, que você não possa chorar na presença de Deus, ele não possa enxugar a tua lágrima, quanto que você já tentou, quanto que você já lutou, e às vezes nada muda, porque às vezes nós procuramos tantos recursos, irmãos, natural, e o só nos basta, que é buscar o Senhor, clamar, rogar, pedir misericórdia, e a porta abrir na nossa vida, e nós glorificamos o seu nome, o fato é que essa mulher confessou o que tinha tocado nele, e ele disse, filha, ele me chama mulher, ele me chama fulana, ele me chama filha, como que diz, eu te conheço, eu tenho intimidade contigo, antes de você me conhecer, eu que criei o caminho para você chegar até a mim, como que diz, eu que mandei o enviado me anunciar, que eu puder e grande glória, e que eu poderia fazer uma obra na tua vida, glória a Deus, glória a Deus, e aquela mulher chamada de filha, pelo todo poderoso, pelo rei dos reis, pelo Senhor, que fez os céus e a terra, e aquela criatura diante do seu criador, ele chama filha, a tua fé te salvou, bendito rei da glória, mas creio em Deus, eu sei, meu irmão, quantos de nós estamos passando a dificuldade que seja, quantos de nós, irmãos, não porque a medicina é mal, ou porque a medicina, irmãos, que nos condenar, não está malvou, irmãos, a medicina é na tua limite, porque ainda que o Senhor tenha derramado o seu poder, a sua conhecimento, o ser humano é limitado, mora a Deus nas alturas, mas às vezes, irmãos, a medicina chega no ponto final, porque não tem solução, não tem ciência, aquilo que tu tem alguns casos, às vezes, não tem a versão humanamente falando, mas esse é o Senhor que fez o teu corpo, fez a tua mente, ele criou o teu coração, quando você ainda estava dentro do ventre da tua mãe, ele já te conhecia, a Deus nas alturas, ele te salvou dentro do ventre da tua mãe, ele sabe cada parte do teu corpo, glória a Deus, glória a Deus, Deus é o teu favor, quem impedirá que ele age com poder e grande glória, e ele faça honra na tua vida, que você modifica o seu nome. Irmãos, a palavra salvação, irmãos, ela tem algumas nuances, alguns significados, de acordo com a escritura, de acordo com o contexto. Aqui, claramente, irmãos, o Senhor Jesus Cristo salvou aquela mulher de uma enfermidade, já há doze anos, uma sofrência, uma angústia, talvez até o Senhor psicológico, irmão, já fosse abalado, talvez uma depressão, uma angústia profunda, já tomasse o coração daquela mulher. No entanto, irmãos, o Senhor salvou desses problemas, o Senhor fez uma obra, a libertou, e Deus o salvou, a salvou dessa situação. Não sei, irmãos, se essa mulher continuou seguindo o Senhor, se essa mulher continuou na presença de Deus, mas creio que sim, porque o Senhor chamava ela de filha, e o Senhor, irmãos, Ele não tem os seus corbastardos, aquilo que Ele chama de filho, Ele elege para o olho da sua glória. Porém, meus irmãos, a salvação, em alguns contextos, ela tem alguns outros significados, como salvação para a nossa alma. esse mesmo Jesus, irmãos, que salvou essa mulher, aos nossos olhos, por assim dizer, dessa enfermidade, Ele também tem poder para salvar a alma. Você que está participando dessa reunião online, seja pelo Zoom ou pela plataforma do YouTube, Glória a Deus. Não sei se você serve a Deus, mas o fato é que você deve ter recebido um convite para participar dessa reunião. E esse mesmo Deus que está sendo anunciado para você, como aquele que curou essa mulher dessa enfermidade, Ele tem um poder e grande glória para te libertar dos teus pecados, dessa culpa que Ele te carrega, o seu tempo bem, não só de curar, fazer obras e maravilhas aqui na Terra, mas Ele tem a autoridade dada pelo Pai de libertar as almas capivas do pecado, de fazer obra de salvação, limpar, purificar, santificar e justificar do seu nome, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque o seu sacrifício lá no badeiro da cruz foi uma obra consumada, agora, não exaltou, e todo pecador que crê no seu sacrifício, crê no fim de Deus, Ele recebe do Senhor o perdão pelos seus pecados, e o Senhor o habilita para ser crente aqui nessa Terra. Esse que é a porta da libertação, da salvação, está sendo aberta em favor daquele que crê, aquele que crê, irmãos, aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Só tem grandes obras, irmão, no meio do seu povo, e ainda tem muito povo de Deus que vai ser chamado para o nome dele ser glorificado. O Senhor salva, irmãos, nós de problemas físicos, de problemas psicológicos, de todas essas enfermidades, e salva a nossa alma, meu irmão, da permissão, da condenação eterna, do juízo, que não vai falhar, o juízo do Senhor, ele virá, meu irmão. Mas nenhuma condenação haverá para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Esses alcançarão de Deus a vida eterna. Mas, irmãos, o Senhor continuou prosseguindo para a sua solicitação feita por Jairo. E no caminho, irmãos, alguém aparece nessa história, provavelmente, algum servo de Jairo, algum parente, algum amigo, e diz, olha, para que tu enfadas no mestre? A tua filha, há pouco, estava doente, mas ela agora já morre, já está morta. Imagine, meu irmão, a situação de um pai que foi atrás de socorro, de ajuda, e ali estava um homem que provavelmente seria a sua última esperança. E chega uma drástica notícia de que a sua filha está morta. E alguém diz, não precisa mais enfadar o mestre, como que ele não precisa mais incomodar, porque aquilo que nós presenciamos, aquilo é irreversível. Aquilo é pior do que doença. e o senhor olhou para Jairo com misericórdia e graça e disse, Jairo, crê somente. Você consegue crer, meu irmão, que Deus pode reverter toda e qualquer situação que o povo dele passa. Qualquer situação, irmãos, que nós estejamos passando hoje, Deus pode mudar a nossa circunstância. Deus pode mudar a nossa situação. Deus pode mudar o nosso quadro. Deus pode remover a paz, a glória dele às alturas. Deus pode mandar o mal embora, perdendo ele da glória. E o fato é que ele chegou na casa de Jairo, chamou Pedro, Tiago e João, e quando ele entra na casa e montou o rio, como quem diz, esse deve estar louco e começaram a caçoar do senhor, como quem diz, esse aí talvez eu conheça a morte, glória a Deus. Esse aí parece que não está em cima. A menina está louca, glória a Deus. E outro evangelho diz que já tem a música fúnea brilhando aquele corpo. O senhor pede licença, entra lá naquele aposento quando aquela criança está com doze anos. E o senhor diz, está aí, está cume. Glória a Deus. Menina, até te digo, levanta. Irmão, aquela voz, não é a voz de quem? De um só homem, um mero homem. Aquela voz, irmãos, era de um homem que era homem na terra e Deus ao mesmo tempo. E aquela voz, irmãos, ela não pediu para aquela menina se levantar, ela ordenou que ela se levantasse e o senhor mandou a morte embora. Aquilo que não tinha reversão, aquilo que não tinha mais cura, o que tinha entrado naquela casa era morte. E o senhor mandou a morte embora. E o nome dele é glorificado. E ele disse, agora podem dar a limitar essa menina agora. E imagina, irmãos, a alegria daquele pai, o contentamento, a satisfação de ver aquela obra. E nós vamos recapitular, irmãos, essa leitura. Nós se vemos a esse senhor Jesus Cristo que ele manda na natureza. Ele apazigua a tempestade, ele acalma a água, ele manda o vento calar, ele manda a enfermidade embora, ele cura todas as nossas doenças, ele cura todos os nossos problemas, seja eles físicos ou psicológicos, ele tem poder e domina sobre todas as coisas, ele domina tudo aquilo que está debaixo dos seus pés, bem como a natureza, bem como o corpo humano e todas as enfermidades e mazelas, bem como da ordem também para a morte bater em retirada e a vida entrava e o nome dele seja orificado. Então, nada, irmãos, é impossível para esse Deus que nós servimos. Nada, irmãos, é difícil para esse Deus operar. A gente do homem que impedirá. talvez alguém tenha dito para você que é melhor você esterilizar as armas, que é melhor você baixar a guarda, porque daí não vai ter mais jeito. O Senhor manda anunciar para mim, para você, o Senhor está começando uma obra nova, o Senhor está começando uma obra nova não só no teu corpo, não só na tua mente, mas na tua alma. Aquele que entrou na tua vida foi com o propósito de salvação e aquilo que ele começou no inferno não empata. Aquilo que alguém disse para você não é o ponto final da tua jornada. Você ainda vai comer e beber muito da palavra de Deus e o Senhor vai te dar condição de você ver as suas bem-aventuranças e tomar essa palavra dentro do teu coração. Medita nela, porque esse Deus que te chamou ele é poderoso para fazer todas essas coisas e fazer com eficácia. Agora, para todas as coisas, irmãos, há um tempo determinado por Deus. Ele sabe quando, por onde e como vai agir, a forma que ele vai fazer e ele fará, irmãos, de forma bem feita, de forma excelente e nós glorificaremos o seu santo nome. Mas esse momento difícil que você está passando, irmão e irmã, ter consciência de uma coisa, você vai receber da parte de Deus capacitação para você administrar essa tua vida que parece que radicalmente foi mudada, que diferentemente do natural você está vivendo uma jornada que parece que a tua vida está pelo avesso. mas o Senhor vai se levantar ao teu favor, vai andar contigo na tua peleja, outro outro do teu lado, bendito ainda a glória, tendo condição de vencer nessa diversidade que tem se levantado na tua vida, essa tempestade ela não vai te afogar, esse vento que bateu não vai te mandar embora, pelo contrário, você glorificará o nome de Deus na tua boca, porque dentro dessa prova você vai glorificar o nome de Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Não baixa a tua cabeça, mesmo na dificuldade, irmão, Deus tem se mostrado que é na nossa vida, mesmo na prova, Deus tem mostrado que está com o seu povo. Quantas vezes em duas guerras o luta se levantou contra o povo de Deus e sobre todas as guerras o Senhor foi à frente do seu povo e deu vitória. O Senhor deu vitória para o seu povo prosseguir. O Senhor vai prosseguir, o Senhor vai caminhar, o Senhor vai continuar andando na presença de Deus. Não é essas adversidades que vai se tirar da presença de Deus, não. Pelo contrário, o Senhor vai dar condição de você ter força para você vencer bem do nome santo do Senhor. Essa mulher não tinha mais esperança na terra, não tinha mais perspectiva, irmão, de mudança. E foi entregue na mão dela dando a solução. Jesus Cristo, Filho de Deus e ela creu. E ela creu que ele poderia fazer uma obra pelo testemunho que deram do Jesus Cristo a esta mulher. Você também contará obras. Você também servirá de edifício para a vida de alguém. Abras que Deus fora da tua vida e não abri da tua mão para o credo. Vai crer que Jesus Cristo existiu. Vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vai crer que ele tem também autoridade no céu e na terra no abrir da tua boca. Amém, Senhor. E isso ficou escrito, irmãos, para que nós crescemos também que ele é poderoso e é eficaz na nossa vida hoje. Então, de glória a Deus, porque na tua prova você não está só. Você vê a igreja que Deus constituiu como seu corpo aqui na terra, como sua representação e ele é a cabeça desse corpo e toda autoridade e ele tem díquimos que as portas do inferno não prevaleceriam contra esse povo. As portas do inferno, aquilo que é poder, aquilo que é força, não prevalecerá contra o povo de Deus. Nem hoje, nem hoje, nem eternamente. O Senhor estará com o seu povo até a consumação dos séculos. Amém, Senhor. Então, glória a Deus, meu, porque você não está só. E essa é mais uma porta que Deus abriu para que essas pessoas, irmãos, tenham como ter força, fé, ânimo, disposição de servir a Deus e saibam que também do outro lado existem outros provados como você que não desistiu porque o poder de Deus está segurando na sua mão e dando condição e capacidade de vencer e de abrir a boca e dizer que Deus é bom porque da glória a Deus, irmão, só nas bem-aventuranças, só nas bonanças é muito cômodo. Mas abrir a boca como Jó abriu e dizer assim, Deus me deu todo bem que o surdo não pode me dar o mal. Mas vejam, irmãos, que a prova de Jó não matou Jó. A prova de Jó não deixou Jó a mercer. Toda aquela situação Deus estava com Jó, meu irmão. Em um redemoinho Deus se apresenta para Jó em meio a tanta confusão mental e dúvida e o Senhor se revela para Jó e o Senhor mostra a sua grandeza na vida do seu servo e depois o cativeiro de Jó é virado. Depois o cativeiro de Jó é virado. Assim será na nossa vida, irmãos. Chegará o momento também que Deus virará o nosso cativeiro, que Deus mudará a nossa história, que Deus trocará a nossa vida e mudará a nossa vida da água para o vinho. Será uma mudança tão drástica, irmãos, que você vai dizer meu Deus, como que isso aconteceu foi com o poder do céu, meu irmão? O que o condomínio viram que essas coisas aconteceram? Então, agora é Deus, como Deus foi eficazmente na vida dessas pessoas, mandando a eternidade embora, libertando da opressão, mandando a morte embora. Deus tem poder para fazer isso na nossa vida também, meu irmão. Eu creio. Isso é que muitas obras você já ouviu, mas você vai ter condições de contar também, meu irmão, de contar a obra também na sua vida. Então, irmão, essa mulher foi liberta, glorificou o nome de Deus, Jairo também, meu irmão, chefe, homem importante, um daqueles que faziam parte da sinagoga, teve também um milagre estabelecido por Deus dentro da sua casa. Então, meu irmão e minha irmã, guarda essa palavra dentro do teu coração e creia, meu irmão. E esse Jesus Cristo, ele tem poder na terra, no céu, embaixo da terra. Ele é autoridade, irmãos, em toda situação da nossa vida. Então, creia, meu irmão, na palavra de Deus, continue orando, continue buscando, continue se esforçando na presença de Deus, continue perseverando, que a prova, irmãos, ela tenda nos machucar, mas ela nos dá a condição de perseverar, de continuar na presença do nosso Deus. E essa prova, irmãos, ela te ensine a viver, que ela te ensine a lidar com adversidades, que o Senhor crescente sobre a tua vida, desse inimento e a obra, irmãos, o Senhor completará na tua vida pro nome dele ser glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dobrar nossos joelhos na presença de Deus e Deus convidar, irmãos, para orar.